Capítulo 225 Destruir Autor, Mingyu Tradutor, Blue Spark Revisor, L'Oliveira III Maru viu tudo, e até mesmo os 18 cavaleiros radiantes ficaram estupefatos. Independentemente do que aconteceu, eles não foram capazes de acreditar que 5 bispos vestidos de branco pudessem morrer tão inesperadamente. Isso era especialmente verdade para aquele bispo vestido de branco que tentou pegar algo em seu peito. Aquele bispo vestido de branco tinha um antecedente profundo e mesmo que os cavaleiros radiantes não soubessem o que ele estava tirando, eles sabiam que o bispo vestido de branco tinha algo em sua posse, um anel de proteção. Um anel de proteção era um item mágico comum no continente. Esse tipo de item mágico estava imbuído de matrizes mágicas que haviam sido fundadas nos círculos de pesquisa. Depois de um longo período de pesquisa, eles conseguiram selar a magia de proteção em um anel, que foi de onde veio o seu nome. Anéis de proteção foram divididos em vários níveis. Anéis de proteção de baixo nível eram descartáveis, itens de uso único. Os materiais utilizados para tal item não eram especiais e eram materiais comuns como madeira ou pedra com proteção de baixo nível selada dentro. Estes eram relativamente baratos e comuns. Porém, anéis de proteção de alto nível eram feitos de ligas metálicas que poderiam selar a magia de proteção de alto nível. Eles também poderiam ser repetidamente usados e eram considerados como um item mágico mais precioso. O pai desse bispo vestido de branco era um arcebispo vestido de vermelho e era um especialista do oitavo nível. Para garantir a segurança de seu filho, ele havia dado àquele bispo vestido de branco um anel de proteção de alto nível. Esse anel poderia bloquear até mesmo um ataque de um especialista do oitavo nível sem quebrar. Este lamentável anel, no entanto, não conseguiu bloquear o ataque de Kayer. A força de Kayer era maior do que a de um nono nível, e seu ataque tinha a mesma força de um nono nível regular. Por causa disso, o bispo vestido de branco não teria sido capaz de bloquear seu ataque. Aqueles 18 cavaleiros radiantes estavam cientes de sua identidade. A razão pela qual esse bispo vestido de branco foi com eles era para obter algum mérito. Ninguém teria pensado que ele morreria em vez disso. Sua morte realmente não foi importante, mas, isso significava que os cavaleiros não poderiam mais viver. Eles sabiam que o pai daquele bispo vestido de branco não os deixaria livre. Os olhos dos cavaleiros radiantes imediatamente ficaram vermelhos. Eles sabiam que não importava o que acontecesse hoje, eles irão morrer. Se eles morrerem em batalha, seus familiares não seriam afetados. Entretanto, se eles voltassem vivos, seus familiares receberiam uma sorte. Esses cavaleiros radiantes foram treinados pela Igreja Radiante. A Igreja selecionou crianças talentosas e as treinou desde a infância. Assim sendo, a sua lealdade para com a Igreja Radiante não teve nenhum problema. Além disso, seus antecedentes detalhados foram aquivados pela Igreja Radiante. Era por eles serem leais, absolutamente não traindo a Igreja, que estavam cientes sobre seus assuntos internos. Eles sabiam que a Igreja Radiante não era tão brilhante assim quanto parece ser e, na verdade, estava manchada por dentro, mas eles não conseguiam trair a Igreja Radiante. Pode-se dizer que essas pessoas vestindo roupas de cavaleiros já estavam mortas. Os 18 cavaleiros radiantes fizeram seu movimento quase ao mesmo tempo. Eles descartaram seus escudos-torres simultaneamente e perfuraram suas lanças de cavaleiro no chão. Então eles tiraram suas espadas pesadas de sua cela e a balançaram em suas mãos esquerdas. Zalhai ficou surpreso por um momento. Ele não entendeu o que eles estavam tentando fazer até que Grim disse em voz alta, Jovem Mestre, nós devemos matá-los. Eles desejam usar a oferenda sacrificial. A oferenda sacrificial era uma habilidade única usada pelos cavaleiros. Esta habilidade significava que eles pretendiam ir para o tudo ou nada, já que eles sacrificariam sua carne e sangue e dedicariam ao seu Deus dos cavaleiros. Ao fazer isso, eles ganhariam uma força maior do que a que tinham atualmente. No entanto, esta habilidade, uma vez usada, reivindicaria a vida de um cavaleiro. Se sacrificando para obter um grande poder. A duração desta habilidade era de apenas uma hora. Depois dessa hora, o cavaleiro morreria. Então o uso da oferenda sacrificial era semelhante ao suicídio. Uma vez que um cavaleiro usasse a oferenda sacrificial, eles geralmente obteriam um aumento na força em dois níveis. Em outras palavras, uma vez que estes cavaleiros radiantes usassem a oferenda sacrificial, eles seriam capazes de alcançar o oitavo nível. No continente, um cavaleiro do oitavo nível era um mestre, uma existência quase invencível, apenas abaixo das deidades do nono nível. Zauhai sorriu friamente e acenou com a mão. Várias videiras saíram do chão e se esticaram, enfiando na cabeça dos cavaleiros. Os dezoito cavaleiros radiantes nem sequer tiveram a chance de gemer antes de morrerem. Embora a oferenda sacrificial fosse muito poderosa, ainda precisava de tempo para ser preparada. Os dezoito cavaleiros radiantes não puderam completar seus preparativos a tempo antes de serem mortos por Caia. Zauhai não queria esperar, então ele mandou Caia atacar duas vezes. Ele não se importava se eles morressem várias vezes. Num instante, Caia matou os mercenários restantes e terminou a batalha. Não se pode dizer que a força dos oponentes fosse fraca, apenas que Caia era ridiculamente forte. Mesmo se aqueles cavaleiros radiantes completassem sua oferenda sacrificial, no máximo, eles iriam corresponder à força de um cavaleiro do oitavo nível. Em comparação com um especialista do nono nível, esses oitavo nível eram muito fracos. Foi exatamente como quando Grimm, um especialista do oitavo nível, enfrentou Baph o santo do vento, um especialista do nono nível, e não teve chance de revidar. Nem mencione Baph, Caia não teve problemas com esses mercenários que eram mais fracos que o oitavo nível. Quase instantaneamente, a mansão da fé ficou quieta. Zauhai acenou e cada morto-vivo pegou um cadáver. Ele então os levou de volta para o espaço. Os unicórnios e os leões ainda não haviam sido recebidos por Zauhai. Ele teve que esperar até que Maru partisse antes que ele pudesse fazê-lo. Depois que os cadáveres foram levados, Zauhai se virou para Maru e disse, Senhor Maru, vamos deixar este lugar imediatamente. Você também deve sair. Você deve deixar a cidade casa o mais rápido possível, enquanto ainda é noite. A igreja radiante sofreu uma perda tão grande e certamente não desistirá. No futuro não entrarei em contato com você. Se houver alguma questão, então venha para a montanha de pedra e bata no chão três vezes. Escreva um assunto em um papel e coloque-o em uma sala. Eu entrarei em contato com você no horário marcado. Maru olhou para Zauhai profundamente e descobriu que ele tinha muitos segredos e uma força além de sua imaginação. No entanto, ele não estava pronto para investigar. De qualquer forma, Zauhai já havia se juntado à aliança dos magos negros e ele, tendo essa força, seria benéfico para a aliança. Por que ele perguntaria sobre seus segredos quando isso poderia acabar ofendendo Zauhai? Maru inspirou profundamente, então assentiu e disse, Tudo bem, então manteremos contato no futuro. Se o senhor Zauhai precisar da ajuda da aliança, não hesite em nos contatar. Temos membros da aliança dos magos negros aqui na cidade casa. Se houver algum problema, você pode procurar por eles. Depois que ele disse isso, ele entregou um pequeno livro para Zauhai. Esse pequeno livro obviamente já havia sido preparado para ser entregue antes, mas ele o deu agora. Zauhai não foi educado e recebeu o pequeno livro. Ele assinou com a cabeça e disse, Tudo bem, se eu tiver algum assunto, entrarei em contato com você imediatamente. Não vou mandá-lo embora. Maru assentiu com a cabeça e se despediu de Zauhai, depois sua estatura brilhou e ele desapareceu do local. Zauhai pediu para Kair vigiar Maru até ele sair. Ele então recebeu a carruagem de madeira sacra brilhante junto com os unicórnios e leões do brilho lunar. Ele então se virou para Laura, e ela também se virou para Zauhai. Respirando fundo, Laura olhou cuidadosamente para a mansão da fé, depois se virou para Zauhai e disse, Irmão Rai, vamos começar. Zauhai assentiu com a cabeça e apontou seu cajado fantasma no chão, então pegou Laura e os outros e desapareceu do pátio. Enquanto eles desapareciam, o chão sob a mansão da fé começou a tremer fortemente. A área afetada por este terremoto era pequena e não incomodava os vizinhos do lado da mansão. Não muito tempo depois, exceto pelas paredes da mansão da fé, não havia um único edifício dentro da área. Todas as casas foram derrubadas. Laura realmente tinha uma passagem secreta, mas ela desapareceu sem deixar vestígios devido a este violento terremoto. Este foi um feitiço mágico que Zauhai e os outros concordaram em usar para eliminar seus rastros. Apesar de não enfrentarem problemas quando se moveram para o espaço, eles tiveram que destruir a mansão da fé para diminuir a suspeita. Esta foi a razão pela qual Zauhai sentiu pena de Laura. Ao entrar no espaço, Zauhai primeiro moveu os unicórnios e os leões do brilho lunar para o rancho espacial. Zauhai tinha acabado de entrar no rancho com as duas bestas mágicas quando o espaço de repente alertou, descoberto animais em forma de unicórnio. Nível de avaliação Animal de nível 25 Este animal agora pode ser criado dentro do espaço. Tempo de maturidade de 36 horas e pode dar à luz um potro a cada 12 horas. Um total de oito potros pode nascer do mesmo unicórnio. Digitalizando o animal Animal agora pode ser comprado na loja espacial. Descoberto animal em forma de leão, nova forma variada. Nível de avaliação Animal de nível 30 Este animal agora pode ser criado dentro do espaço. Tempo de maturidade de 40 horas e pode dar à luz um filhote a cada 12 horas. Um total de oito filhotes pode nascer do mesmo leão. Digitalizando o animal Animal agora pode ser comprado na loja espacial. Com a descoberta de novos animais, o rancho espacial atingiu os requisitos de aumento de nível. Rancho espacial atualizado para o nível 6 Com toda a mestidade, Zauhai não ficou surpreso com o aumento de nível do rancho espacial. O que ele não esperava era que o leão do brilho lunar e o unicórnio recebessem uma classificação tão baixa pelo espaço. Sim. Na visão de Zauhai, a avaliação do unicórnio e do leão do brilho lunar eram baixos. É preciso entender que esses dois eram bestas mágicas que, no continente Ark, foram bestas mágicas do nível 5 e nível 6. Eles seriam considerados o mesmo que jovens mestres. No entanto, o rancho espacial os avaliaram como sendo do nível 25 e nível 30, respectivamente, o que não era alto. Na lista original de animais na loja espacial, um animal de nível 25 era uma garça, e um animal de nível 30 era um hipopótamo. Embora uma garça pudesse voar e a eficiência de batalha de um hipopótamo não fosse baixa, eles eram bastante carentes quando comparados com as bestas mágicas. Como é que o espaço avaliou tão baixo essas duas bestas mágicas? Contudo, enquanto esse pensamento passou pela cabeça de Zauhai uma vez, ele não pensou muito nisso. De qualquer forma, haviam mais bestas mágicas no continente Ark. Quando chegasse a hora de aumentar seu nível, ele seria capaz de comprar animais da loja espacial e ele poderia compará-los e conhecê-los. Agora, Zauhai precisava lidar com os cadáveres dos cinco bispos vestidos de branco. Esses bispos vestidos de branco eram membros centrais da Igreja Radiante. Eles certamente conheciam mais assuntos sobre a Igreja. Para Zauhai, essa informação era de grande utilidade para ele. De qualquer forma, ambas as suas identidades eram agora consideradas inimigas da Igreja Radiante. Assim sendo, ele precisava entender mais sobre eles. Conhecê-los tão intimamente quanto ele conhece a si mesmo. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo. E aí E aí E aí E aí